A fila do lado de fora do Planetário já era um indício que a reabertura para o público seria um sucesso. Nem mesmo a direção esperava tanta gente assim, porque lá dentro só cabem 120 pessoas por sessão. E muita gente não conseguiu entrar, como essa família que veio da Bahia, passaram a temporada em Goiânia. Ele disse que abriu duas sessões extras, mas não vai dar mais para atender e segundo ele vai ter outros dias na semana que vai ter atendimento. Na fila ainda existiu uma expectativa, mas nem todo mundo conseguiu ingresso. Sai frustrada, mas não decepcionada. Não decepcionada, logo nós voltaremos. Vamos insistir, somos insistentes. Olha, eu admito que a minha expectativa é a mesma da grande maioria das pessoas que estão aqui na fila para entrar no Planetário. Mesmo morando aqui em Goiânia há quase 20 anos, eu nunca tive a oportunidade de conhecer os mistérios que envolvem este lugar. E você também não, né? A expectativa é a mesma da minha? Sim, é a mesma. Também não conheço o Planetário. O que você acha que tem lá dentro? A gente quer ver os planetas, né, Raul? A gente veio para ver o céu, as estrelas. Vai ser uma experiência bacana. Vai. Vai ser. Eu acho que vai ser legal observar o céu, as estrelas, o sol, Júpiter, Saturno, etc. As pessoas vão assistir uma representação do que é o céu do dia que elas estão vindo aqui no Planetário. E a apresentação é dividida em duas partes. Primeiro a gente faz um reconhecimento do anoitecer e das estrelas que são visíveis no céu nessa noite. E na segunda parte a gente acelera o tempo, né, para mostrar um pouco, né, fazendo uma viagem fictícia até os principais objetos do Sistema Solar. Esse projetor é o Space Master, o mais antigo em funcionamento no país. Vem sendo usado desde a inauguração do Planetário da UFG em 1970. E nessa cúpula ele vai reproduzir o céu de Goiânia no Sistema Solar. Luzes totalmente apagadas e nossa viagem começa. Olhando para cima a gente recebe uma aula sobre astronomia. Vamos conhecendo as estrelas, os planetas, asteroides gigantes e toda a parte do universo descoberta pelos cientistas. O maior planeta do Sistema Solar não ficou de fora dessa viagem. Júpiter, que tem 1.500 vezes o tamanho da Terra, foi apresentado com os satélites que ficam ao seu redor. O que a gente viu aqui dentro agora chega a ser quase que real. Parece que a gente estava sentado numa cadeira, no quintal de casa, olhando para o céu e admirando toda essa beleza. E eu acredito que todo mundo que está aqui também teve essa sensação, né, de estar no quintal de casa olhando as estrelas. Foi, foi sim. Foi muito gostoso. Eu trouxe as crianças, eles ficam assim, eu estudava isso, eu estudava isso. Eles estudam na escola, ficam escutando as coisas, mas quando eles veem, eles conseguem correlacionar. E eu achei interessante que foi isso, porque realmente eles aprenderam sobre o céu, sobre a importância de cuidar também da camada de ozônico. O professor explicou. Você gostou, então? Gostei. A princípio, o Planetário estaria aberto apenas nas quintas-feiras para o público. Mas a direção decidiu rever a programação durante as férias, para que todo mundo tenha a oportunidade de curtir o Planetário. Para isso, é preciso ficar atento às redes sociais para garantir o ingresso na próxima sessão.